Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette, 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo né? Seria mais legal ainda se ele andasse, mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele, como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento, porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks, no meu canal. Olha só, se fosse pra te levar a algum lugar, eu ficaria muito inseguro, porque eu ia ter medo do carro parar no meio do caminho, mas como a gente não vai precisar andar, eu não vou passar essa vergonha na frente de Mia Mello. Muito obrigado por estar aqui. Adorei. Muito obrigado por ter aceitado o convite tão rápido. Imagina, eu adorei. Eu falei, caramba, ela aceitou? Gente, a Mia Mello aceitou. Vocês têm certeza que não é o fake? É ela mesmo? Mas ela sabe que é no Chevette? Ela sabe? Que legal que você veio. Tem que confessar uma coisa, na verdade, antes de começar tudo, que eu aceitei pelo carro. Sim, que bom, que bom, fico feliz. As pessoas se aproximam de mim, ou pelo meu carro, ou pelo meu cachorro. Os dois são maneiros. Você é super cachorreira dele. Eu tenho fog. Eu não trouxe ele aqui porque senão a gente ia ficar coberto de pelo, que ele tá na época de soltar pelo. Ele é vira-lata ou tem raça? É um Jack Russell. Ah, eu adoro. Nossa, ele é minha vida. Eu sou super cachorreira, eu tenho dois também. Você tem dois? Que raça. Estou apaixonada. Um é vira-lata, que parece um Jack... Não parece, ele tem aquele pelo espetadinho, sabe? O Jack Russell parece um vira-lata. Ele parece um... Ele tem um pelo espetado e ele é super noia com bolinha e pauzinho. Você ou é? Meu Deus. Então, eu tô ligado. Então, ele é igual noia. É irritante, não é? Na minha casa eu nem posso ter bolinha, eles ficam escondidos. É a mesma coisa. E eu conheci um Jack Russell que, tipo, o cara escondeu a bolinha, o cachorro passou a noite inteira na frente do armário, assim, ó. Nossa, que saco. Eles são demônios, né? E o Jack Russell chama Jack. Eu achei genial. Falei, pô, também vocês colocam o nome de Jack, vocês elevam a enésima foto. Você quer reforçar, né? Todas as características. E a outra que eu tenho, ela é uma galga Greyhound, que é aquela grandona, sabe? Ah, é tipo, não é esse galguinho pequenininho que parece um camarãozinho. Não, você não sabe. Eu sou super cachorreira real, assim, eu amo, né? E aí, eu adoro pesquisar raça, essas coisas. Eu também adoro. Galgo tem um monte. Jack Russell só tem pelo, né? A diferenciação. Jack Russell não, tem a diferença da pata também, a altura. Então, até tem, mas assim, galgo tem. O Italian, que é aquele mini, aí tem o Ipet, que é o médio, tem o Greyhound, que é o grandão, aí tem um que chama Barbudo, que é lindo. É como se fosse com aquele pelinho do Jack Russell, tal, só que altão. Forte pra caramba, né? Forte, muito legal. E aí, eu tenho esses dois, os dois adotados, assim, que eu conheci uma ONG que resgata só a raça da ricota, que é essa minha galga. Sim. Fiquei super próximo deles, um trabalho incrível. E aí, puta, só muito cachorreira apaixonada. Tipo, final de semana, sai com os bichos. Você queria que seus cachorros falassem? Será que eles iam ser tão maneiros se eles falassem? Então, eu tenho medo disso, sabia? Tipo, ele começa a falar e... Era uma relação tão boa, né? Aí, tipo assim, ele começa a falar do nada, ele olha pra mim e fala, tô fechado com o capitão. E aí? Fudeu. Fudeu muito. Então, eu acho melhor, eu acho que é mais romântico deixar assim a relação do saco. É, tipo, o que ele falaria, né? Melhor não saber o que ele fala. É isso, eu vejo pelo olhinho dele o que ele quer. Sem contar que eu não sei o de você, os seus cachorros, mas o meu cachorro sabe demais. O meu também, gente. Ele não pode sair falando. Não, o meu cachorro, assim, a ricota que é a maior, ela nem faz tanta questão. O menor, ele fica comigo na terapia, assim. Se ele não entrar, ele morre. Olha só, ele tá guardando material pra usar contra você. Ele guarda material, exatamente. Ele vai ficar, hum, hum, ela é assim mesmo. Não, e digo mais, vou falar uma coisa que só eu e a terapeuta sabemos. Ainda bem que eles não falam. É, e senão ele ia falar. É engraçado vocês terem tocado nesse assunto, porque eu saí uma vez só essa semana. Eu saí uma vez só essa semana. E ela ficou no celular o tempo todo. Eu amo, eu amo, eu amo. Não, eu saio muito com ele. Sou super cachorreiro. Eu acho que cachorro é a melhor invenção do ser humano. Eu sempre falo isso. Cachorro é a melhor invenção do ser humano. A gente conseguiu pegar o lobo, que era um animal extremamente voraz e hostil, e transformar ele num lulu da palmeiranha. Você tem noção do que a nossa espécie é capaz de fazer? É verdade, é verdade, é verdade. Você é daqui de São Paulo? Sou. Sou nascida e criada aqui em São Paulo, mas eu morei sete anos no Rio. Mas eu amo, sou tipo paulistana que curte São Paulo. Tiro umas fotos meio na Marginal do Porto do Sol e acho meio bonito. Ah, e por que a gente faz isso, né? A poluição deixa tão bonito, né? A poluição confere um tom alaranjado cobre no pôr do sol no Tietê. O Rio, na real, o Rio pra mim é boy lixo, saca? Eu chego lá, assim, eu sou muito feliz em São Paulo. Eu gosto, eu gostei de ter voltado. Eu não me imagino fora daqui de novo, assim. Só que eu chego no Rio, bate aquele... Caralho, isso aqui é foda. Sim. Aqui é foda. Sabe, tipo, porque lá é estonteante, né? É quando eu chego de avião. É absurdo. Quando eu chego de avião no Rio, eu olho e falo assim, ah, vai se fudendo. É, eu também, eu também. Vai se fudendo. Exatamente isso. É a sensação que eu tenho. Mas eu amo São Paulo. Você é daqui também? Eu sou de São Caetano, né? Nasci no ABC. Mas também curte ou é tipo meio... Minha família toda debandona, ninguém mais mora em São Paulo. Ninguém mora em São Paulo mais. Meu pai é alérgico a São Paulo, sabe esses rios? Sei, sei. Minhas irmãs moram no Nordeste e jamais voltariam. E aí quem vai embora, nossa, mas não troca, né? Não, eu fui e voltei, gente. Fui pro Rio de Janeiro ainda. Você foi pro Rio, ainda não foi tão... Mas eu gosto de São Paulo, sabe? Eu gosto, eu gosto de sair pra comer, eu gosto... Eu nunca tinha vindo na Avenida Paulista até os meus 19 anos. Você acredita? Eu tinha 19 anos já. E é muito perto, assim, né? Sim, e eu morava em São Caetano, que fica a 12 quilômetros da Avenida Paulista. E eu lembro a primeira vez que eu vim na Avenida Paulista foi pra fazer uma entrevista de emprego. Ai, que ótimo. É, eu tinha 18 anos, 18 pra 19, né? Tinha acabado o colégio. E aí eu lembro de eu saindo do metrô na Estação Trianon Masp. Ah. E aí eu olhando aquele prédio do Citibank e olhando o Masp. Caraca, mas por que você nunca tinha vindo? Eu não sei. Aí que eu pensei, na hora que eu estive ali, eu pensei, por que eu não vim aqui antes? Meu. Ah, né? Porque São Caetano é uma cidade próxima e não é uma mini cidade. Você tá te descrevendo ver o mar, né? Eu me senti da mesma forma que eu me senti quando eu estive na Times Square pela primeira vez, sabe? Sim. Tipo, só que do lado da minha casa, né? E aí é aquela coisa de caipira, de tipo, meu Deus, olha só a altura desses prédios. Nossa, daria pra ter Homem-Aranha aqui, sabe? Porque em São Caetano não dá pra ter Homem-Aranha, porque os prédios eram muito pequenos. É, ele ia andar muito a pé. Eu convivi, eu vivi bastante, assim. Vivi não, vai. Mas eu fui algumas boas vezes a São Caetano, o marido aqui, eu sou super delicado, já nem é mais marido, mas alguém da família antes morava lá. Então eu frequentei, minha irmã estudou na Mauá. Sim. É em São Caetano? Sim, é bem na divisa ali de São Bernardo com São Caetano. Enfim, vivi ali em São Caetano, mas não tenho essa memória de prédios. Então, mas São Paulo é ter uma relação de necessidade. É tipo, quase que uma relação abusiva. Total. Porque eu entendo o porquê que eu estou aqui, eu entendo o porquê que eu gosto daqui, e eu entendo que eu gosto daqui pra tentar justificar eu ter que estar aqui. Entende? Porque, poxa, quando eu vou pra qualquer outro lugar, eu vou pra Curitiba, e eu chego em Curitiba, e eu passo dois, três dias em Curitiba, e eu consigo dar um rolê na cidade, e eu consigo ir num dia que eu não tenho show pra... Eu falo, meu Deus do céu, tipo, o centro de Curitiba, se o centro de São Paulo fosse assim, São Paulo ia ser perfeito. Puta, mas você sabe, então, eu amo aqui, sabia? Eu tenho noção, assim, até essa coisa do ir e vir, a gente ser tão difícil de andar, né, a gente tem essa coisa da violência. Agora eu tô desesperada com a coisa de quebrar o vidro do carro. Tá até isso agora, né? Porra, agora o da moda é esse. É foda isso, né? Realmente é uma cidade violenta, que eu acho que tem outras... Enfim, né? Não é uma coisa apenas de São Paulo, uma coisa de grandes metrópoles e tal, mas eu tenho essa... Eu não vou pra outros lugares e falo, ai, que legal! Não, eu vou pra outros lugares e eu falo, que legal, só que na hora que eu vejo, puta, São Paulo teria isso. Aqui não tem? Ah, São Paulo teria isso. Eu gosto, eu gosto. Então, eu amo estar aqui, mas eu acho que tem um prazo de validade, assim, eu acho que eu não queria ser um velho morando aqui, sabe? Uma velha paulistana, sabia? Uma velha que vai no MASP. Eu acho, e eu adoro, adoro. Aliás, a Pinacoteca é meu lugar favorito de São Paulo, que é muito a cara de São Paulo, né? Fui uma vez. Nossa, é muito grande. Moro aqui há 12 anos. E agora tem uma nova, eu não fui na nova, disseram que abriram, tipo, como se fosse um anexo, tô louca pra ir. Nossa, eu acho que São Paulo... E amo comer, acho que aqui, eu talvez a minha maior ligação... Aqui é um dos lugares mais fodas de comer do mundo, eu acho. Eu acho que talvez a minha maior ligação com São Paulo, sei lá, se tô falando uma puta bobagem, mas eu acho que vem dessa coisa do comer. E, por exemplo, comer e comprar aqueles ingredientes, sabe? Você vai na quitandinha de não sei o que, que você acha a folha de não sei o que lá. Sei lá, minha irmã mora em Salvador. Toda vez que eu levo qualquer tipo de receita que eu vou fazer lá, eu sei que netagem dos ingredientes eu não vou encontrar. Então, outro dia eu errei o caminho e aí eu fui parar dentro do mercado municipal na madrugada, quando chega as coisas. Urra, que legal. Sabe? Então eu acabei errando o caminho, falei, putz, que merda, olha onde eu tô, não sabia que... E aí depois eu acabei ficando uns seis minutos lá, porque o lugar tava muito parado por causa dos caminhões. Mas eu achei do caralho. Os caras tirando, tipo assim, um negócio enorme com umas nectarina muito frescas, assim. E aí você vê, tipo assim, uns chefes. Você via que era gente de restaurante, sabe? Uma galera de restaurante pegando uma, experimentando e aí fechando o negócio. É uma parada legal. Aliás, eu tô numa pira muito grande de cozinhar. Você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar quando eu tenho certeza absoluta de que eu não vou ter que limpar absolutamente nada. Eu achei que você ia falar, porque eu tenho uma nóia, mas é que eu tenho certeza absoluta que a coisa vai dar certo, saca? Não, não, eu não ligo de dar errado. Nossa, limpar assim, não que eu ame limpar, nem um pouco, mas eu vou fazendo e limpando junto, sabe? Nossa, eu não consigo. Eu termino, parece que acabou a Segunda Guerra Mundial na cozinha, eu fiz uma tapioca. Cara, eu sempre achei que era, tipo, mentira que existia a gente assim. Nossa, sério, sério. Tipo assim, se eu tô com alguém me ajudando, nossa, aí eu vou pra cima. Aí, tipo, eu invento. Aí eu gosto. Você faz bem, cozinha bem? Eu gosto, eu mando bem nas poucas coisas que eu gosto, que é a minha aventura fazer, eu gosto. Mas assim, porra, não, eu vou usar o forno hoje, foda-se. Ah, se derramar, não, alguém vai limpar, sabe? Ai, juro, eu não tenho essa... Claro, também no cozinho todo dia, talvez todo dia eu ficasse puta com esse lance do cozinho final de semana pra amigo. Mas é isso, enquanto o negócio tá fazendo, já vou lavando. Eu tenho obsessão em deixar impecável. Pra mim é tipo assim, faz parte do cozinhar, deixa tudo limpo, muito limpo, muito limpo. Nossa, eu não, eu tô aqui, eu já cato essa colher, jogo de costa, ela já cai assim, pá, na pia. Gente, sério, eu achei que fosse folclore quem fazia. Isso é real, assim, porque eu nunca vi, real. Real, assim, nunca... Porque eu não consigo ficar naquela bagunça. Eu não consigo ter o prazer de ter que ficar me preocupando com isso enquanto eu tô cozinhando. Eu acho que eu sou a pessoa bagunceira mais organizada que eu conheço, sabe? Eu sou a pessoa que me organiza muito bem na minha bagunça. Por exemplo, se a minha casa tá bagunçada e eu tô precisando de alguma coisa, eu sei em que trecho da bagunça tá isso que eu tô precisando. E aí, às vezes, eu organizo tudo e aí eu não sei como é que... Eu não consigo mais operar. Não acredito. Sabe? Não, o meu é assim, às vezes eu tô muito desorganizada na cabeça e aí eu tenho que arrumar alguma coisa física, assim, sabe? Ah, isso eu tenho também. Pra conseguir... Eu penso nisso também. E outra, lista pra mim também. Lista é o que salva a minha cabeça, assim. To do. Chama to do, inclusive. Eu tenho mil notes. E é assim, quando eu tô muito desorganizada, aí eu faço, peraí. Aí eu vou... Aí parece que eu tirei um peso da minha cabeça, sabe? É, isso eu tenho, às vezes, assim, olha, eu vou ajeitar essa cozinha, vou deixar ela foda agora porque isso vai ajudar a organizar a minha cabeça. Eu sei como é que é. Aí eu vou lá e falo, nossa, olha, foram 10 minutos, 15 minutos, eu consegui organizar tudo. Não, eu fico meio orgulhosa da limpeza, da organização. Acho que aquilo me alimenta, sabe? Aí quando você abre a mochila e começa a pegar um monte de coisa que não precisava estar lá mais. Tipo assim, nossa, esse recibo, nada a ver. A limpezinha. Nossa, meu ingresso do Melhores do Mundo, que eu fui em 2016, por que que tá aqui ainda? Ah, mas então, talvez... É, não, não, entendi, mas o ingresso eu talvez gostaria de guardar. Eu tenho um lance de guardar. Mas você vai ver, tá muito de porcaria, aí você vai lá e... Não, a limpezinha... E você se sente até mais leve, né? Aí você fala, nossa... Oi, tudo bem? Tem um lixinho. Aquele bolinho de coisa que você vai juntando, eu amo. Meu, fala pra mim, você é mãe há quanto tempo? Nossa, minha filha vai fazer 15 anos. Tá? 15. Você teve ela com 16? Não, imagina. Eu tive a Nina, assim, de idade bem ok, 29 eu tive ela. E o Antônio vai fazer 7. Eles fazem aniversário 24 e 28 de março, bem juntinho. Mas eu tô... Ah, é uma festa só? Nem fudendo, né? É que ódio. Eu falo, gente, não podia... Se bem que na época eu fiquei feliz quando nasceu junto, achei super emblemático, fofo, 4 dias legal. Só que agora chega essa época de festa, não dá pra ser junto, porque a distância de idade deles é imensa. Cada um gosta de uma coisa, né? Ficam... E eu tenho que pagar duas festas em março. Nossa, é babarra. É tipo, babado. Sabe como é que era na minha casa? Na minha casa era assim, Eu sou de novembro e meu irmão dois anos mais novo que eu é de setembro. Então, nesse ano a gente comemorava em setembro os dois aniversários e no ano que vem... Era novembro. Comemorava em novembro. Então, eu tinha meses... Tinha anos que eu demorava 14 meses pra completar o aniversário. E tinha outros que era só 10 meses, entendeu? Gente, maravilhoso. Era muito engraçado, porque aí era o mesmo bolo, porque a gente gostava dos mesmos temas, né? Então, é da Tartaruga Ninja. Os dois gostavam da Tartaruga Ninja. Então, você sabe que talvez eu fico hoje a pensar... Será que era um costume mais antigo? Porque eu fazia com a... Eu tenho acho que quatro anos, se não me engano, a diferença da minha irmã. E dez dias de diferença. Mesmo mês, pelo menos. Sim, sim. Pelo menos o mesmo mês, pô. Eu e meu irmão era outra estação, entendeu? Eu fiz tanta festa junto. Tanta. Mas eu achava legal. Eu também, assim, quer dizer, eu acho que eu achava legal. É. Eu não sei como é que eu me sentia real. É, porque eu nunca soube como é que era ter uma festa só pra mim, né? Mas assim, talvez isso fosse um costume da época. Eu não sei, eu fazia muito festa. Meus filhos nunca fizeram festa juntos. Ah, mas é porque... Então, mas é porque junta da época e junta também de serem só dez dias. Eu acho que aí faria mais sentido. É igual a criança que nasce... Não, mas eles são quatro dias de diferença, gente. É, é muito pouco. É nada. É muito pouco. É nada. Até pra organizar a felicidade, você tem que diluir. E como é que você dilui? É, é aniversário de uma idade, já acabou. É, é do outro. Sim, sim. Aí, tipo, os convidados, boa parte são os mesmos. É tipo isso. A galera vem já via, tipo, rave. É, até depois de amanhã, então. Aí só sai e volta. É, faz uma rave. Você conecta os dois. Aí vai, vai. Um aniversário que dura quatro dias ia ser incrível. É verdade. É legal pra caralho ser mãe? Vou propor. Muito. Mas é um trampo, né? Quando você tava falando do cachorro, ah, será que fala? Só pensava na minha filha. Se ela não falasse, teria talvez uma facilidade maior. Entendo. É um trampo, assim. É uma, é uma, eu fico pensando, assim, até hoje eu vejo como meus pais se preocupam comigo. Então eu acho que é uma coisa pra vida inteira, assim. É um longo prazo, longo prazo. Mas tem a, puta, beleza de você ser mãe. Eu dei sorte, sei lá, talvez toda mãe fale isso, mas eu dei sorte de ter dois filhos muito legais. Assim, muito. Os dois, saca? Porque eu fico pensando, pô, a minha filha podia ser meio, sei lá, gostar de umas músicas que eu acho nada a ver. Então, ou se é uma pessoa chata. Cara, por acaso, ela é muito legal. Sim, você nunca sabe o que vai vir. A gente tem que sempre lembrar que em algum momento da história, em algum momento da história, o senhor e a senhora Hitler estavam felizes num chá de revelação. Total. Eles não sabiam o que ia acontecer. Caraca. É, e que sorte que você tem dois gente boa em casa. Cara, mas será que eles eram, teriam orgulho do filho ou teriam desprezo? É dispensar, mas o que seria esse pai e essa mãe, né? É, eu acho que teriam desprezo. Eu também, mas... Porque a família Hitler acabou depois, né? O sobrenome não existe mais. Hum, eu não sabia dessa... É, o sobrenome foi abolido e as pessoas da família que eram Hitler mudaram de sobrenome, ninguém sabe quem são elas, mas... Olha, que curioso. Mas a Adolfi ainda tem, né? Não precisava, né, gente, usar esse nome mais, né, também, né? A Adolfi e Adolfo, vamos deixar pra lá, então? O que vocês acham? Os meus chamam a Nina e Antônio. Nina e Antônio? É, fofo, né? Nina é massa, eu gosto de nomes curtos, quatro letras. Não, e do Antônio eu queria muito que fosse curto, e tem uma história maravilhosa que aí um dia eu saí pro teatro e tava com muita dificuldade em decidir o nome, aí um dia eu saí pra fazer peça e falei pro meu marido, olha só, é hoje que a gente vai decidir, dei um aplicativo pra ele que tinha uma biblioteca de nomes do mundo inteiro, assim, eu falei, eu vou voltar da peça de teatro e você vai ter cinco opções, aí a gente, em cima dessas cinco opções, vai decidir, cansei, cansei. Aí você volta e ele fala... Grávida, imagina, o cara não ia nem lógico, lógico. Você volta e ele fala, eu escolhi Goku. Não, quase, quase. Aí ele escolheu lá uns nomes e um deles, a gente, era Lupe, que era francês de Lupe, que vinha a ser lobo, e Lupe, e meu avô se chamava Lu Pércio. Aí, cara, eu amei Lupe, e ele também, e a gente ficou assim, nossa, é só que a Nina tava com o pai dela no final de semana. Eu gosto desse nome. Eu acho lindo também. Até hoje eu acho maravilhoso. Eu nunca ouvi, mas parece um nome. É, aí eu... E meu avô Lu Pércio, sabe? Tudo. Aí, quando eu encontrei com a minha filha na segunda-feira, fui pegar ela na escola, o Lucas foi comigo, pegar ela na escola, porque ela tinha que aprovar, né? A pessoa principal de aprovar o nome era a Nina, né? Aí a gente falou, cara, então, a gente escolheu o nome e tal. Lupe, ela amei. A gente, caraca, amei. Aí a gente pegou, mandou pro grupo da família. Cara, então, a gente pensou a França o ano inteiro. A Nina amou. Vai chamar Lupe. É a família inteira. O Dio? Não, ninguém falou nada. Daí a gente entrou naquele lugar pra ver se alguém já tinha visto a mensagem. Todo mundo já tinha visto. E ninguém se pronunciava. Daí a gente olhava e tal. Aí passou um tempo. Aí tu, ah, que bom. Aí tá. Aí eu fui sentindo que ninguém tinha gostado. O Lucas também. Aí eu comecei a entrar num. Mas aí eu falei, olha só, não tô preparada pra entrar embaixo nenhum. Não tem essa força toda pra ter um nome polêmico. Se ninguém, chega, não vai chamar Lupe. Aí me mandei no grupo. Olha só, não vai chamar Lupe. Aí minha mãe, graças a Deus, sua irmã tava orando tanto. Orando. 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 Mas aí olha o que que é. Meu cunhado, chama Sharife. Nossa. E ele, tipo, falou que a minha irmã, depois de contando. Mas Sharife é árabe? É árabe. Que ele sofreu muito bullying na escola. E que a hora que eu falei em Lupe, eles ficaram apavorados. Porra. Mas você sabe que assim, até hoje eu tenho um certo ressentimento, assim, dele não chamar Lupe. De não ter seguido com Lupe. Porra, porque eu acho que tem tudo a ver. E aí hoje eu falo pra ele, Lupe, ele, tipo, mas nunca. É, é lógico que o seu Antônio há 15 anos. Entendeu? Não, ele é, ele é 7 anos. Esse seu Antônio há 7 anos, você não tem essa noção. Ele nem, ele imagina nunca chamar ele a Lupe, mas até hoje eu fico com essa, com essa dorzinha dele não ter chamado Lupe. Qual que é a, a perspectiva de mundo Então eu não penso muito nisso, sabe? Eu não sei se eu vou ter neto. É. Mas daí é essa perspectiva do mundo. Eu não sei se eles vão querer ter filhos. Isso tem mudado muito, né, esse pensamento. Muito. E, nossa, eu quero que eles fiquem totalmente à vontade, assim. Sinceramente, nem tem essa pira ainda. Talvez, talvez mais tarde eu venha falar, olha só, viu, falei que não tinha, agora tem. Mas eu não tenho essa pira de quero ser avó. Então, eu sei que, por exemplo, eu sei que minha mãe é o sonho da vida dela, mas ao mesmo tempo ela nunca sugeriu, eu sei. e nunca, tipo, nunca, sabe, mencionou, nunca nada. A minha avó, já não, minha avó chega e fala, quando você vai me dar um neto? Eu falo, vó, eu sou seu neto. Eu não quero perder esse ponto. Eu quero um macarronado só pra mim. Sim, é, exato. Não, aí assim, sei lá, eu fico sempre pirando nessa coisa, eu adoro essa coisa de fazer esses futuros distópicos. E aí, uma série que eu assisti, não sei se você viu que se chama Years and Years, Nossa, é ótima, é ótima. E é ótima porque ela é muito próxima, assim, tem umas mais próximas, mas tem umas que você fala, ei, que doideira, Black Mirror, ei, não, o Years and Years é 100% verossímil. Foi uma porrada, assim, é muito verossímil e foi uma porrada dessa coisa de futuro. A questão toda política com aquela candidata. Não, Olha a galera que tá assistindo e não sabe do que a gente tá falando, pesquisa essa série Years and Years e assiste ela. E é uma temporada só, né? É, e acabou. É maravilhosa. É numa sentada você vai querer ver tudo. É, maravilhosa. E eu vou te falar que na época que eu assisti, eu nem sabia da história do deepfake, né? Acho que talvez nem tivesse essa história de trocar, fazer vídeo com a cara da pessoa, tal. No máximo, talvez aquele Bruno Sartori fazia coisas com o rosto. Sim, mas era o cara que sabia fazer, Hoje em dia, tipo, e aí fala-se muito disso na eleição lá, né? Que é essa coisa que vai usar a imagem, a cara. Então, eu imagino que no futuro é isso, a gente vai ter muita dificuldade, ainda mais porque a gente se expõe muito hoje, então tem muita foto, muito registro, muito tudo. Eu acho que no futuro a gente vai ter muita dificuldade em quase que provar o que é real. É, eu acho que não é um grande futuro, eu acho que é meio que já agora. Também, também. Você viu essa inteligência artificial que você digita algo e ela cria o vídeo? O vídeo, vi, acho que é Soro, Soro, algo assim, o nome. Sora, né? Sora, algo assim. Muito foda, achei. Eu vi um vídeo de um cavalo andando de patins num half-pipe de skate. Ai, que animal, não vi esse. Que eu fiquei vendo o vídeo, eu vi ele umas quatro, cinco vezes pra falar assim, peraí, aí que eu vi que era, mas eu não sabia que era de inteligência artificial, eu pensei assim, como é que ensinaram um cavalo a fazer isso? Aí eu comecei a observar e não tinha nada no vídeo que me mostrasse que aquilo não era real, a não ser ele estar no perfil de um Instagram que era open eye. Não, e outra coisa muito doida que eu vi foi tipo assim, fazendo uma análise do que eram esses vídeos de inteligência artificial há um ou dois anos atrás. Era uma bosta. Era uma bosta, e agora foi tipo do Atari ao Playstation 5 em um ano. Então eu sinceramente não consigo fazer uma projeção de 10 anos, sabe? Não consigo. Sim, eu acho que as provas de vídeo não vão mais ser aceitas, que é uma merda, né? Porque a pessoa vai estar cagando que está filmando e depois ela tem um álibi para conseguir provar que ela não estava fazendo o vídeo. É isso, vai ser meio isso, a gente vai ter dificuldade em provar o que é real. Se sobrar alguma coisa também, porque está acabando o mundo em uma escala da hora, agora, sabe? Direto entram as abelhas no meu banheiro, aí eu fico, caraca, será que é o final do mundo? Será que ela é uma das últimas? Não tem esse papo que se acabar as abelhas acaba o mundo. Mas é por que elas estão vindo agora? E uma amiga minha que mora em outro bairro muito distante falou, cara, tem duas abelhas, mora no décimo andar, está com duas abelhas aqui. Eu falei, mentira, porque na minha casa está inteira. Estou meio noiada com esse sinal aí da abelha. É, o Leonardo DiCaprio está falando com a gente faz um tempão já. O que é ele? O Leonardo DiCaprio que sempre fica falando, né? Ah, do meio ambiente? Do meio ambiente. Não conheço ele por esse viés, só do que ele não pega a menina acima de 25 anos. Aliás, por que ele se preocupa com o meio ambiente se ele tem bem mais de 25 anos? Não, amor, indagação. Are you crazy, Leo? Qual que é a cidade mais foda que você já foi? Já conhecia uns lugares massa? Já conheci alguns, assim, eu, é que talvez não seja pela cidade, mas foi a viagem mais foda que eu fiz, assim, que eu fui pra Jamaica com meu marido. E, puta, foi tão legal. E tem muito da, mas uma coisa curiosa, por exemplo... As pessoas falam muito bem da Jamaica quando vão. Eu amei, amei, num nível, assim, só que eu acho que também muito influenciou, porque fazia quatro anos que eu e ele a gente não viajava sozinho, talvez não tenha sido tanto a cidade. É, tipo, podia ter sido pra... A gente voltar a transar, É, podia ter sido pra Campos do Jordão, ia ter sido incrível. Não, mas é que foi foda, foi foda. Só que olha que curioso, não é um lugar com muita fauna e flora. Então, por exemplo, o café da manhã, tipo, eu tinha ataque de riso, porque o cara vinha com um copão de água gigante, na sequência ele vinha com uns pedacinhos de fruta, assim, sem zoeira, desse tamanho, cor de gelo, nada, super feiudos, assim, com uma puta cara boa, do tipo assim, bom apetite. Obrigado. Parece um sabiá, vai comer aqui, é isso? Era tipo isso, então não é um lugar, uma amiga até me falou, e aí, de comer bem, assim, claro, tem lugares que você come muito bem, mas não é pra você comer muita coisa de comida, você não vê grandes, sabe, frutas, na minha cabeça, jamais que era colorido, aí, por exemplo, a gente foi fazer um mergulho, pensava que era o país da larica, sabe, tipo, tinha que ter árvore de donuts. É, acho que da larica é mais industrializadão, não sei, não sei, sei lá, mas tem uma coisa de larica de fruta que é foda, fruta manga gelada, meu Deus. Manga na larica? Nada, manga, manga. Ah, manga eu gosto de manga, mas não é suco de manga, odeio suco de manga. Nossa, na minha casa é o hit, é o suco de manga, eu também não amo suco não, mas a manga gelada, cortadinha, amiga, mas aí voltando, fiz um mergulho lá na Jamaica, não tinha peixe. Não tinha peixe? Nenhum, não é que não tinha peixe, assim, não, não havia peixe. Você olhava, tipo, assim, no chão, água. Ele, e pedra, aí eu, tipo, fiquei uns 10 minutinhos, ia ser meia hora, vai, deu 10 minutinhos, aí eu falei, eu vou subindo ali, aí meu marido foi, tava um solzinho bom, falei, cara, vou ficar tomando um solzinho nesse barco, tranquilo, tomando aquela, vamos chamar aquela cerveja de lá, maravilhosa, calma, não tá me vindo só Red Bull, não é Red Bull? eu não sei. Puta que pariu, é uma cervejinha muito foda que tem lá, daqui a pouco eu lembro. Tá. E aí eu falei, vou ficar lá tomando a cervejinha, foda-se ele, só que aí me deu fomo, saca, eu fiquei em cima do ar, e falei, caraca, ele virou mofinha, eu tenho certeza, não, puta fodeu, por que que eu saí? Por que? Eu saí em 15 minutos, tinha mais 20 minutos de negócio, porra, certeza que eles viram uma parada muito foda, eu cobro, com certeza, morrei, você ia criar um puta cenário na minha cabeça, aí meu marido chegou, eu falei, e aí, o que que viu? Meu puta, eu já conheci, nada. Tipo assim, você saiu na melhor parte, que não tinha nada, porque não teve nada mesmo. Red Stripe, a cerveja. Não havia peixe, assim, não havia vida. A Red Stripe é aquela que parece uma garrafa de remédio. Exato, tipo assim, olha, a cerveja da Jamaica, muito legal. Então enfim, mas assim, foi uma viagem tão foda, mas tem muito, cachoeira tem pra caceta. Lá se fuma muito bem também, né? Fuma muito bem, mas assim, eu não tenho tanta experiência de outros lugares pra falar, sabe? Não sei se lá é ou lá. Por exemplo, uma coisa que me frustrou, eu amo reggae, curti muito reggae na adolescência, tal, a gente fez playlist, cara, a gente não viu música, só assim, a noite você vai num restaurante que tem meio bar, uma música, mas nem era. Eu acho que talvez... Não era o reggae que você tava esperando, né? Eu tava esperando, tipo, Bob na rua. Você tava esperando chegar os caribenhos, todo mundo ali. E não tinha isso. Tudo bem que a gente não foi pra Kingston, que provavelmente deve ser o lugar mais musical. Ah, com certeza. Deve ser, tipo, bem turístico. Mas eu tava esperando, assim, uma viagem, e basicamente a gente ficou 24 horas ouvindo a nossa playlist. Eu fiquei meio frustrada com isso. Então eu fiquei, porra, esperando nação regueira, tribo de Jah no meio da rua, sabe? Sim, sim. Nada. Só a nossa playlist. É, São Luís, que tem... Maranhão, né? É São Luís, né? Que é deles, até do Tribus de Jah. Que tem muito reggae lá, né? Não, e tem muito reggae, tem muita influência dessa coisa do reggae, né? Não sei, aliás, é interessante pesquisar até por que isso, mas não sei falar. Mas, enfim, e essa banda dessa Tribus de Jah, não sei se você conhece, eles são pouco cegos, né? Sim, conheço. Acho maravilhoso, eles são muito incríveis. Você gosta muito de reggae? Eu adoro reggae. Eu adoro reggae. Eu falo assim, tipo, seu casal, tem uma banda que é cover do Bobby, todos são brancos, usam roupa, nada a ver. Eu falo, seu casal, eu quero casar com eles, Marley Knights. Sou apaixonado por eles. Caralho. Já fui em show aqui em São Paulo, aí fui no show do filho do Bobby. Sim, do Zig? É, não, não era do Zig, será que... Mentira, era do The Wailers. Ah, eu sei desse show. Fui numa puta expectativa e teve aquele... Isso é coisa, isso é coisa feia, como é que é? Seu bagulho principal é falar mal. Já ouviu o Bênis? Eles tocaram isso? Não, esse é um outro brasileiro que abriu pra eles. Aí fui lá, assim, pouco esperando, adoro essa música, esqueci o nome dessa banda, nem gostava tanto quando eu era jovem, mas essa música eu amo, e tal. E aí curti, mas assim, aquela expectativa do The Wailers, cara, quero ver e tal. Aí quando começou The Wailers, fiquei super decepcionada, porque eu achei muito plástico o show. Esse cara desse show que eu te falei, cara, super com os dreads, dançando, cara, uma puta energia, sabe? Positive vibration. O The Wailers parecia, sei lá, que eu tava vendo... Achei total blazer. Total blazer. Achei, sabe, muito plástico, muito perfeitudo demais, assim, parece que o cara não tinha essa... essa gana de viver, assim. Aí eu falei, ah, legal, mas curti mais esse show aí que eu cantei esse trechinho maravilhoso pra vocês. Eu gosto muito de reggae, eu gosto muito das coisas que vieram antes do reggae também, você já ouviu Rockstead? Não conheço, sabia? Rockstead é um... talvez eu aquele papapapapá, não, isso é Scar? Não, isso é Scar. É, Scar eu gosto pra caramba também. O Rockstead, ele é mais pra trás ainda, e ele tem uns elementos... Canta alguma coisa. Ele tem uns elementos que são bem do dub. Sei, gosto de algumas coisas. Já ouviu aquela... Sim. Você canta bem. Sabe essa música? Sim, agora eu tô com vergonha de todo o resto que eu cantei. Ah, para, que isso? Não sei se você parou e fez tipo uma oitavona. Imagina, que isso? Eu sou muito fã de reggae, eu tenho uma banda para te indicar que depois eu vou te mostrar. Eles se chamam The Frighteners. The Frighteners é uma banda nova-iorquina de reggae, eles ganharam até o prêmio do melhor disco de reggae, eles foram gravados por uma gravadora que tem lá nos Estados Unidos, em Nova York, que se chama Adaptone Records. Não conheço nada. E é um disco assim, que eu tô com inveja de você por não conhecer. Puta, eu quero muito, eu adoro. Porque na hora que você ouvir, você vai falar, meu Deus do céu. Eu amo conhecer música, saca? É um dos maiores prazeres que eu tenho na vida. Por exemplo, a pessoa assim, vai em rede social que tem bastante, faz um comentário, ah, porque a música tal, eu vou atrás pra ver que música que é, saca? Eu não deixo passar quase nenhuma. E aí aquele prazer de falar assim, meu Deus, eu adorei, eu já tô ouvindo a quarta música e eu tô gostando da quarta música já. Nossa, meu Deus, o disco inteiro vai ser bom. Eu tô quase parando tudo pra ouvir, aí o disco acaba, funciona. Eu colocaria se não tivesse um negócio daquela merda de direitos autorais, a gente ficava ouvindo reggae o programa inteiro. Puta, é verdade. Eles existiram por um bom tempo e quando eles conseguiram fechar esse contrato e gravaram esse disco, durante o processo de release do disco, o vocalista pegou, acho que foi um câncer e morreu. E o disco foi lançado, ele já tinha sido enterrado, tipo... Puta, nem viu. Então ele nunca viu e esse disco, tipo, ele saiu em alguns veículos foda assim do mundo de música, sabe? Ele ganhou alguns prêmios. Canta uma famosa, tem? Puta, tem uma música chamada No More Tears, All My Tears, All My Tears. Não, não sei. All My Tears, All My Tears. Meu, eu vou te mostrar. Tá bom, tá bom. Depois a gente vai ficar aqui dentro do Chevette quando acabar e a gente posta no Instagram. Fechou. Porque lá ninguém vai cortar. Talvez. Não, lá não corta. E aí, só pra finalizar essa história do reggae, que daí eu fui assistir o filme do Bob. Ah, eu não vi ainda. Cara, fui com a camiseta, assim, aí cheguei arrepiada, assim, teve uma banda, fui na pré-estreia, então tinha uma banda tocando o Bob Marley. Que legal. Eu cheguei, meu marido nem era tão fã, jovem, saca? Meu marido é bem mais novo que eu, também nem existisse quando ele nasceu, já era... Sim. Mas enfim, só que ele passou a amar por mim, assim, porque eu gosto tanto, então ele também emocionado, eu também... E aí achei o filme muito fletizão, cara, não gostei de várias coisas. Ele também não gostou? Ele também não, cara, e aí eu não gosto de ficar falando mal, assim, porque, pô, eu não gosto de falar nada mal do Bob, assim, mas eu não sei se ele ficaria tão feliz, assim, com o filme, cara, fiquei meio decepcionada. Pois é, o Supla veio aqui e falou que não gostou também. Falou também! Cara, eu tô louca pra falar com alguém, porque eu não tive coragem de esplanar, porque, porra, não foi eu queimar o Bob. O Supla falou assim, é um filme que tem partes legais, tem cenas muito legais e tal. Mas eu vou te falar, não emocionei nenhuma. Caralho. Eu não emocionei. Tem assim, que legal, ai, que doido, ele foi exilado, que legal, que coisa política, mas, tipo, pra mim, ele também tem um lance da expectativa, né? Cara, acho que não. Por quê? Porque o Eric Clapton lançou I Shot The Sheriff, né? E a música, tipo, explodiu, assim. Ah, talvez tenha alguma coisa. Ah, é? Acho que não tem. Ah, legal, a música estourou agora com um branco tocando em outro estilo. Não, e a relação dele com a Rita, que me parece uma coisa tão transcendental da mulher dele, né? Porque eles tiveram outros casamentos, criaram filhos de outros casamentos meio juntos. Sei lá, meio desmistificou de um jeito ruim pra mim. Sabe? Ele pareceu, talvez, umas horas meio cuzão, achei ela um pouco submissa às vezes. Uma leitura, uma linguagem, uma leitura ali. Achei escolhas muito ruins e tem cara de filme que a família opinou, saca? Tipo assim, cheirinho de filme que a família opinou. Mas o ator é bom? Puta, eu não gostei. Ele é ótimo. O ator, mas eu não gostei dele como o Bob. O tempo inteiro eu fico assim, pra quê? Tá fingindo que é Bob? Sabe? Sim. Não sei, mas é um lugar meu de muito fã. Por isso que eu não quis também ficar causando muito por aí, porque não foi só um olhar artístico, um olhar de fã. Sim, que conhece a história, que conhece várias coisas. Conhece a história Achei que o tempo inteiro eu fico pra ele lá, sentar na cama. Sim. Mas sabe o que eu acho uma merda? Esses filmes que eles pegam pra fazer, por exemplo, vai fazer o filme do Queen, né? Aí tem que pegar o cara desde o dia que ele nasceu e mostrar um milhão de elementos pra justificar ele ter se transformado o Fred Mercury e todos esses problemas. Isso não tem nesse filme. Inclusive, eu fiquei louco lendo várias críticas que eu ficava assim, eu queria alguém pra corroborar tudo o que eu tô pensando. Não achei tanto. Aliás, eu fiquei até cismada porque o Brad Pitt é produtor. E eu vi uma movimentação muito forte de gente falando bem, só bem. Só no lobby. Eu achei meio lobby, sabia? Porque não é possível que eu tenha tido um olhar tão assim, crítico sobre o negócio e tenha sido só porque é fã, entendeu? Eu achei estranho. Então eu olhei muito, fiquei procurando, só via falando super bem e tal. E uma das boas críticas que eu inclusive concordo é que eles fizeram, não se preocuparam tanto em fazer essa coisa de mostrar tudo pra justificar. Isso eu acho. Eles fizeram um recorte muito interessante ali de uma parte mais política. Às vezes é legal, por exemplo, vamos fazer um filme dos Beatles. Você não precisa mostrar o Paul conhecendo o George, o Ringo e o John. Meu, pega um momento que eles já estão bombando e conta a história do dia que eles ficaram presos no hotel por causa disso e o show deu errado por causa disso. Faz um filme dentro dessas cinco horas. Mas eu acho que eles tiveram essa sabedoria de pegar um recorte ali. Talvez não tão pequeno, mas um recorte. Mas nem assim pra mim não engoli. Quem você gostaria de interpretar no cinema? Ai, tanta gente. De personagem? É, vamos fazer um filme sobre a vida de fulano com o Mia Mello. Ai, gente. Ai, que dúvida, porque podia falar tanta coisa legal, né? Não sei. mas é, acho que quando você assistir você já vai ter pensado em outra coisa, mas o que vier na cabeça agora pode ser legal também. Bob, eu queria fazer o Bob e nada. Ah, se bem que teve aquele filme do Bob Dylan que foi interpretado por uma mulher. Ah, é verdade. Ah, aquela mulher fodona. É verdade, nunca vi esse filme. É ótimo. Como é que é o nome? Não estava lá, não? Ah, eu não vou lembrar o nome. Tá bom, tá bom, mas sei. Esse filme é ótimo. A Kate Blanchett, é isso o nome dela? Quem eu gostaria de interpretar? Porra, é porque assim, as coisas que me vêm à cabeça são personagens que eu queria muito fazer. Então, por exemplo, é um livro, interessa pra você? Claro. É porque é um livro que eu amo, eu sou obcecada em fazer a Cecília, que é a protagonista desse livro. É um livro que se chama Pediatra, de André Del Fuego. Até se você gostar de ler, eu recomendo que é um livro curtinho e tal, bem, e assim, a premissa é ela, é uma pediatra que odeia criança. Ah, gostei do personagem. É tipo o House, né, o médico que odeia pessoas. E assim, sabe assim, quando você já se imagina fazendo, porque o livro tem dessas, né, você pode imaginar tanta coisa, né, então eu me imagino formatada nela já, saca? Eu sou obcecada com essa personagem e ela é muito, uma das coisas mais fascinantes na minha opinião é que ela é muito louca, ela é, ela chega a ser perturbada, assim, só que é tudo dentro da cabeça dela, assim, ou seja, é um personagem muito real, sabe? Podia ser eu real. Você já pensou em levar isso pra frente? Super. Fui atrás de ver direitos do livro, só que daí já tinham comprado, porque tem uma onda de comprar direitos e engavetar depois, né, não que esse vai ser engavetado, tomara, eu fico no pé até da produtora, eu descobri quem foi e fico, volto e me mandando uns e-mails e a pessoa deve falar, tadinha, eu fico, e aí, já tá indo? Sei lá, é um personagem assim, genial pra qualquer atriz, mulher e tal. Peraí, mas tem uma produtora brasileira que já tá com isso, então, e eles vão te chamar. Tomara. Pelo amor de Deus. Não, mas eu sou, tipo assim, obcecada por essa história, eu amo, mas sei lá, vai dar, imagina fazer uma Dersi Gonçalves, que foda. Ah, a história dela, uma Elke, a Elke, eu até li o livro do Chico Felice, que ele escreveu dela, nossa, a Elke é... Uma Nair Belo. Entendeu? Eu acho que seriam mulheres muito interessantes de fazer, assim. Sim, e são figuras que já tem uma certa camada que as pessoas conhecem. Mas tem o outro lado... É, aí que vai pegar, né? Tem que ser bem interessante, assim. Então, essas mulheres, eu acho que eu acho muito interessante, que é um puta personagem. E eu amo essas coisas de pirar em fazer pesquisa, sabe? De personagem. Tipo, uma imersão, né? Imersão. Você já viu aquele filme do Jim Carrey, do Andy Kaufman? Super. E você viu aquele filme que é tipo o bastidor dele? Ah, sim. É bizarro, né? Demais. É meio perturbador. Ele não saía do personagem, né? É meio perturbador. Você sabe que quando eu fiz a Tina, que era uma personagem que eu fazia na Record, do Legendários, né? Era uma personagem que entrevistava as pessoas, ela era super doida. 2012, 2013. E ela tinha um bordão whatever e tal. E aí, o que foi louco? Que eu fiz toda esse, essa construção de personagem e a maior parte das gravações que eu fiz, talvez não a maior parte somando todo o programa, mas eu fiz muitas gravações com o programa não, que o programa ainda não estava no ar, não existia o programa. Então, sei lá, eu comecei a gravar em novembro, o programa foi ao ar em março, digamos assim. Então, eu fiz um monte de entrevistas e aí o meu combinado com o meu diretor, que é o Geninho Simonetti, hoje em dia até dirige o Mion na Globo e tal, tem uma relação de amor com esse menino, a gente teve uma parceria muito foda, assim, e ele falava assim pra mim, ele tinha vindo da MTV, e era meu primeiro trabalho na TV, né? Ele falava assim, é muito importante que você faça networking, então você precisa sair da entrevista e conversar com a pessoa e dananã, isso que vai construir sua rede daqui pra frente, e aí eu fazia super sentido pra mim, só que eu falava, cara, não tem como, eu, pra mim, a grande pira é eu sair ainda nessa personagem, e aí enfim, comecei a justificar pra ele tanto que ele sacou, e era isso, Patrick, eu saía. Você era a Tina all the time. Eu ia embora, dando tchau de Tina louca, eu só desmontava quando eu já tava no carro, na van, e aí eu tinha aquela sensação nunca mais vou rir na minha vida, não quero nunca mais, sabe? Nossa, tipo assim, já foi embora todo... eu fui pra África fazer a Tina, que acabou que foi a Copa do Mundo, e me mandaram meio na cagada porque eu falava inglês, e eu tinha feito uma brincadeirinha super, que eu tinha odiado uma brincadeirinha com o jogador, que o jogador tinha feito num jogo, então tava assim, bombando, e me mandaram pra lá pro jogador fazer essa brincadeirinha que pra mim já tinha saturado assim, e aí a gente foi meio com essa função e pensando, como é que a gente vai fazer pra burlar isso, que a gente não vai fazer essa porra desse negócio, tipo, a gente não vai fazer mas tem que fazer alguma coisa. Não, tem que fazer alguma coisa e a gente vai ter que dar um jeito de entregar alguma coisa que eles nem lembrem mais disso daí, era nossa cabeça. Então, a gente foi na guerrilha, não tinha roteiro, não tinha nada. Tinha assim, uma câmera, foi o câmera, que era o Rafa, foi o Iê Iê, que era um diretor, o Geninho, que era o outro diretor, eu, papel e uma caneta, e vamos ver o que a gente faz. E a Copa do Mundo rolando. E aí a gente começou a criar umas matérias tão malucas que ninguém nem lembrava da porra do negócio lá, que era o bordão que eu tinha que fazer com o jogador. E a gente foi criando umas paradas muito loucas e assim, era tão cansativo porque não tinha roteiro. Então era o dia inteiro tendo que extrair as coisas mais engraçadas. Leite de pedra. Leite de pedra. E cor. Quando, cara, quando terminou essa viagem, eu jura, eu terminei falando assim, velho, eu nunca mais quero rir. Tipo, eu tô seco. Né? Eu não quero... Eu tô exausta de rir. Por favor, eu quero ver alguém chorando. Pode ter alguém chorando. Eu quero ficar séria pro resto da vida. Imagina, tava rindo 10 minutos depois, mas essa sensação de exaustão de rir. De ficar, né? Então, e aí voltando essa história da Tina e que volta essa história de Jim Carrey. Tipo, eu me comparando com Jim Carrey. Mas é isso, assim, que é... Por que não? A pira, pra mim, é essas construções muito loucas, assim, sabe? Quando eu fiz a Tina, eu me baseei muito no Borat, sabe? Que o Borat tinha essa coisa e aí as histórias dele que ele tinha sido preso. O produtor largou ele porque ele não saiu no personagem nem no camburão. E o cara assim, para! Sacha, velho! E ele, tipo, não saía. E aí eu via lendo essas coisas e eu falava, caralho, é isso, é isso, é isso. Ele tinha um personagem que chamava LG. Nossa, era muito bom. O filme é horrível. Eu nunca vi o filme. Não veja. Ah, tá bom. É horrível. Mas o programa era a melhor coisa. Muito foda. Então, eu ia bebendo dessa fonte e pra mim, a pira era não sair da personagem, assim. Era tudo. Eu lembro que a primeira, primeiro piloto que a gente fez foi a única coisa que não foi pro ar. porque o cara expulsou a gente da casa dele. Você acredita? E foi muito louco porque outra pira que eu tinha era assim, até onde o ser humano vai porque tem uma câmera ligada, sabe? As pessoas suportam tanta coisa só porque tem uma câmera ligada, sabe? Então, o que aconteceu? Eu fui entrevistar o Cacá Rossetti, sabe? Um dramaturgo, super interessante, um cara muito foda e tal. Terminou, ele foi embora da casa dele. Ele foi embora da própria casa e eu fiquei na sala da casa dele sozinha com toda a equipe Record, que era giga, aquelas equipes de tipo 15 pessoas. O cara foi embora da casa dele. E eu fiquei, porque eu ficava, ele ficou muito puto porque ele tinha um grupo que se chamava Orangotango, Ornitorrinco, agora foi o real. São bem diferentes os animais. E eu ficava toda hora falando, ah, porque seu grupo Orangotango, ele não, Ornitorrinco. Aí eu, ah, voltava do Orangotango dele, não, Ornitorrinco. O cara foi embora da casa dele. O lance que eu amava da personagem era que não importa o quanto eu... Esteja inconveniente e chata a situação. Ninguém parava. Ele foi a única pessoa que parou. E olha que puta, olha o medo que foi pra começar. A primeira entrevista que eu fiz, o cara me mandou pra fora da... Foi maravilhosa. As duas, essa a gente nunca levou pro ar, era um piloto e deu muito errado. E... A gente não mudou muita coisa, não. Foi meio cagada que deu errado e que o cara perdeu a paciência. Sim. E um que a gente fez, maravilhoso. Nem vocês possam fazer isso, talvez eu seja presa. No... Como chama aquele negócio da polícia de... Eu gosto quando as pessoas assumem crimes na frente da câmera. No negócio da polícia de droga, como de denarque. Sim. Eu fui entrevistar o cara do denarque. E aí eu fui... Tranquilo, né? Entrevistar o cara do denarque. Super tranquilo. Eu fui com um suspensório de... Suspensório. E aí todo... E eu pus uma tabela periódica de droga. Ao invés dos elementos químicos era tipo a droga. Era a sigla da droga, o nome todo. Eu tipo assim... Porque eu usava aquele... Tipo CO, cocaína e tal ali. Exatamente. Tudo assim. Inteiro de suspensório. Desse tamanho. Tudo coloridaço assim. Que a personagem era toda colorida e tal. E aí uma das grandes questões que eu ficava assim... Mas assim... Vocês são muito ligados? Ele muito. Não passa nada. Não nada. Tipo assim... Eu ficava insistindo nessa coisa. Pra ver se ele percebia. E obviamente que não foi só isso. Eu fiz uma entrevista com o cara nesses moldes que era tirando o sarro e indo até onde o cara ia. Sabe? Fazendo o cara se passar quase por estúpido. E eu lembro muito dessa questão que eu ficava tipo assim... Mas nada passa... Nada. Não passa nada. A gente é muito treinado. Eu inteira de coisa de droga. Nossa, parabéns, hein? Foi tipo isso. E os caras foram até a recorde e pegaram a fita. Você acredita? Não foi pro ar? Não foi pro ar. Nem teve cópia nada. Isso foi uma coisa que a gente perdeu. Matéria tava ótima. Entrevista. Fui super engraçada. Nossa, que raiva que vocês devem ter ficado. Super. Mas também ao mesmo tempo foi uma raiva e ao mesmo tempo assim... Acho que a gente foi... Talvez extrapolou um pouquinho. Eu começava tipo assim na ginecologista. Eu fui fazer uma entrevista com uma ginecologista. Eu começava... Tem um negócio que você abre a perna pra fazer uns exames. Você põe perna aqui, outra aqui. Aí eu começava a entrevista assim, ó. Aê! Tô aqui com ela com a perninha. Imagina a mulher assim. Quem opta? Qualquer entrevistada que opta pra eu pôr a perna com a perna aberta. Os dois negócios de metal, uma coisa constrangedoríssima. Mas eu tinha essa pira. Eu adorava fazer assim. Qual que é o peso do... O humor tem um peso muito grande, né? No seu trabalho, né? Super. O humor, assim, já me questionei muitas vezes assim, essa coisa do humor. Porque eu sou muito apaixonada pelo drama, pela pesquisa. Você é engraçada. Mas você é engraçada. Eu acho que você é uma pessoa engraçada. É, então. Eu também. Mas eu acho que, assim, artisticamente... Atuando, você está sempre muitas vezes atuando em papéis humorísticos e é óbvio. Eu acho engraçado. Mas você como pessoa física, eu acho que você é uma pessoa engraçada. Então, eu também acho. Eu acho que eu sou peculiar assim, nesse sentido de quando eu acho que as coisas são mais únicas e autênticas, elas acabam... Acabam não sempre mais sendo engraçadas, né? Eu acho que vai nesse lugar. E acho que também de uma espontaneidade, meio que uma faltinha de filtro e também uma puta curiosidade. Eu sou muito curiosa. Então, eu sou incapaz de você falar uma coisa e eu não vou ir atrás. Ou alguém está falando uma coisa só um minutinho. Desculpa, o que você... O que eu prefiro? Então, eu acho que disso sai uma coisa engraçada. Eu também acho. Eu acho que o humor, ele me levou a muitos lugares. Foi como eu comecei. Comecei com... O Paulinho Serra me chamou para fazer parte do Desnecessários. Era um puta grupo de humor lá. Puta elenco absurdo. Absurdo. E aí eu entrei, eu tinha acabado de sair do Série Helena, minha escola de teatro. Fui super cruazinha e tal. E acho que aprendi pra caralho. E já no teatro, eu tinha feito já com o Edinaldo Freire, que era um dos diretores lá do Série Helena. Ele é um puta diretor de teatro, de Vaudeville, de outros tipos de comédia. Um cara muito tradicional aqui de São Paulo do teatro paulistano, sabe? E aí eu fiz dois semestres com ele. Fiz duas peças de humor. Então eu saquei que eu tinha uma veia de humor, que é uma coisa que eu gostava de trabalhar. Mas eu nunca, enquanto eu fazia teatro, eu pensava assim, eu quero fazer humor. Eu sou uma atriz de comédia. Pelo contrário. O que a minha pira era eu quero fazer cinema. Era a minha pira, aquela pira doidinha que você nem sabe direito por quê. Era tipo, eu quero fazer cinema. E aí o Paulinho me chamou, eu sempre brinco, se o Paulinho tivesse me chamado para fazer uma apresentação de dança, eu teria ido. Dança não, porque eu danço muito mal. Mas assim, eu tenho pena de mim dançando, é triste. Eu também não me respeito dançando. Eu também. Eu me sinto ridículo quando eu estou dançando. Assim, obviamente na festa você é meio tipo, bebe um pouquinho, entado, desencana e dança. Mas assim, eu faço muito mal. Tanto que eu até piro, assim, eu falo, cara, uma coisa que eu deveria aprender, eu acho que eu vou ser um ser melhor, porque deve ser uma falha muito grande do meu cérebro. Desmoqueia uma nova qualidade. Eu acho, vai ser tipo isso. Então eu penso sobre isso assim, agora. Mas, enfim, eu fui porque ele me chamou para a minha primeira oportunidade fora do teatro, então eu fui. E foi super desafiador, era muito doido. Todo mundo falava das qualidades de todo mundo e vinha para mim. Parabéns pelo grupo. E eu, caralho. E era muito difícil, porque todo mundo já tinha o seu lugar. Era muito difícil. O humor, ele é muito... Nossa, eu acho muito foda fazer humor. É porque é muito honesto. Afiadão. Ele é muito... É muito honesto. É muito cru, sabe? Tipo assim, se foi, foi. Se não foi, não foi. É tipo isso e outra coisa. Eu tenho uma pira muito grande com um negócio de segurança, com confiança. Acho que o humor, ele é 100% ligado a você estar muito confiante. Sim. E como é que você faz para começar estando muito confiante, sabe? São duas coisas quase que incompatíveis. Então, demorei para conseguir emplacar, mas a hora que emplaquei, emplaquei um quadro muito foda, que eu tinha o maior orgulho lá dentro nos Necessários. Eu lembro que o Jô foi assistir a peça, a gente não acreditava de caralho. O Jô aqui nesse bar. Já era assim demais. Muito foda. E eu já estava fazendo, sei lá, pouquíssimas semanas esse número. Até então, eu era tipo a coitada, a coitadona do grupo, assim. E aí eu lembro que o Jô foi, quando terminou, você não tem noção, Patrick, terminou. Aí todo mundo, a gente se trocava em cima, tipo no escritório, que era o bar mexicano. A gente todo mundo se trocava e descia. Eu nem tinha tanta pressa de descer, porque eu já estava habituada a essa coisa. Eu tinha os grandes destaques, sabe? A Maíra, que era outra menina que fazia comigo, cantava bem pra caralho. Era mega engraçada, super gostosa. E tipo, eu, saca? Era muito foda pra mim. Você já se colocava num lugar, tipo assim, não vou descer lá porque... Não, e não vou descer. Óbvio que eu descia, mas eu não tinha aquela... Eu via que eles tinham uma ânsia de descer, óbvio, pra acolher os louros, né? Eu tinha uma coisa meio... Ah, agora que deram dele. E aí eu lembro que daí o Jô foi, né? Todo mundo feliz, todo mundo meio desceu quase junto. E aí eu estava descendo a escada, de repente ele fez tipo assim, ó. Aí eu meio que fez assim, eu falei, ah, alguém não desceu ainda. Nossa, que insegurança, filha da puta. Aí era eu, aí eu tipo... Aí ele estava com o meu empresário da época e a assessora de imprensa, né? Que tipo, me adoravam e tal, mas era isso, sabiam do meu lugar. Eu também super... Eu sempre... Eu sou muito realista com as minhas coisas, meu lugar, meu mundo, saca? Parece um pouco pessimista até, do jeito que você está falando. É, talvez... Sabe aquele pessimismo muito atrelado ao otimismo também? É, porque você olhar pra trás e achar que o Jô está falando com outra pessoa, isso é pessimismo. Exato, mas ao mesmo tempo é um... Assim, faz... Eu não estou acostumada a receber esse destaque todo aqui, saca? E aí, quando ele falou isso, que eu desci, que ele falou pro meu empresário, pro meu... É, gostei de todo mundo, mas essa menina... Você imagina? No meio de tanta gente. O Jô, o Jô... E aí, foi muito louco, né? O Jô fez essa... Essa virada na narrativa da minha vida, porque, tipo, é um plot twist da minha vida. Na hora que aconteceu isso. Eu morri e foi muito louco ver a cara do meu empresário e da minha assessora falando, tô com certeza, ela... Todo mundo é bom, mas ela... E você... Eu... Gente... Vou falar aqui pra vocês, ó. Não, mas assim, eles eram... Real, real. Os caras eram muito bons, os caras estavam prontos, eu tava começando, eu tava, sabe? Claro, claro, claro. Eu tenho... Real isso, não é que foi uma injustiça, nem um pouco, era muito verdadeiro, assim. Era muito... E era muito difícil, por exemplo, eu gosto muito de estar entre pessoas muito boas, eu tenho essa característica, Eu sempre gosto de ser o pior de onde eu tô. Eu gosto também, nem só o pior, mas eu... Tipo, assim, eu gosto de olhar em volta e falar, mano do céu, olha essa galera que eu tô olhando. Eu tô sempre assim e eu amo e é uma coisa que acontece sempre na minha vida, assim. Só que também é muito desafiador você tá com os melhores. Dá medo. Dá medo porque você fica assim, Ai, não, mas o que eu vou fazer é porque você tá com o gênio do teu lado. Não é quem é bom, é quem é muito foda. Então, assim, mas ao mesmo tempo também eu acho que é uma coisa que te puxa, que te... Quase como se fosse um condicionamento físico de cabeça. Total, é tipo um treino de força. É isso, é assim, é como eu considero. Então, foi tipo um puta porn... Assim, plot twist da minha vida foi o Jô Soares indo lá falando de mim e depois ele levou o Zé Wilker que adorou. O Zé Wilker falou Adorei a japonesinha. Eu falei assim, eu sou japonesa pra esse. Ele falou, eu sou. Sim, exatamente. Melo é japonês. E aí, enfim, aí eu tive toda essa história e tal lá que foi pra mim super legal e fui criando muitos personagens mas também curto muito essa coisa de dar esse mergulho mais denso. Eu fiz agora um filme que ainda não saiu com o Paulo Raumi que é um diretor super foda. Ele fez muita novela muito bem sucedida também já tinha feito bastante filme. É um cara daqueles diretores muito fodas que tem já, sabe, vieram daquele cinema quase cinema novo brasileiro com muita referência super inteligente e tal e aí eu fiz esse longa com ele eu fiz até meu par é o Juan Paiva sabe que fez o Claudinho Checha sim, sim o tatu foda e tal e é um personagem que ela é muito muito sofrida assim ela teve ela viu o marido morrer na frente dela e ela tem uma filha pra cuidar e ela bebe muito então ela tipo de dia tá lá no corre trabalhando tocando a coisa da filha e tal e a noite mete a Vera Holtz mas bebe muito e sai tinha a Vera Holtz que ela era bêbada exatamente é tipo a Vera Holtz só que não lembro se a Vera Holtz era autodestrutiva porque ela é então ela sai pra uns encontros muito cagados com os caras muito podres aí ela volta fica caída dentro do elevador sabe até alguém achar ela aí das sete horas da manhã ela já tá trocada cabelo arrumado levando a filha então ela carrega uma dor muito grande e tal então fazer essa Dina que foi essa personagem e tal pra mim é um prazer assim tão foda mas talvez seja até o mesmo prazer de quando eu te conto da Tina quando eu te conto dessa personagem que eu criei sim mas é que é uma coisa que te tira da zona de conforto que é até meio foda você ser assim saca porque é muito duro você ficar sempre atrás de coisas muito fodas pra serem feitas pra você ter propósito é porque aí vira um vício é o vício no high e tipo no high nossa a gente vai ficar mais uma hora eu vou ter que ir embora tá trânsito não mas assim esse do high é muito foda pra mim então assim e aí uma coisa que a minha analista me falou que eu fiquei apaixonada não sai da minha cabeça é uma coisa que acho que é Freud ou Lacan agora acho que é se bem que é Lacan que é ser puxada pelo nariz que é alguma coisa que te puxa pelo nariz que é um desejo isso aí ficou na minha cabeça então eu sou meio 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 viciadinha em sentir isso mas pra mim é quando eu me eu acho que é uma coisa meio nossa do meio que a gente trabalha é pode ser porque eu me sinto bastante assim também sabe tipo parece que o desejo é aquela coisa o desejo por ter sempre vai ser muito maior do que o contentamento de ter sabe sei é desejo outra coisa que eu achei super interessante da minha análise que é que a angústia é desejo isso pra mim é muito difícil mas é meio parecido com isso daí a dor é o que você quer quem tem horário pra ir embora é você a gente vai ter que marcar a segunda pra ficar só nessa parte de análise a gente entrou num papo volta aqui tá bom vou voltar você não quer me levar pra casa no carro onde você vai agora? auto de vinheiros eu te levo então fechou? então bora então eu vou só me despedir de você aqui no vídeo mas eu vou te levar pra casa tá bom é verdade obrigado por ter vindo é verdade ou não? não não vou levar mesmo no final do episódio aqui ó vai ter o vídeo dela saindo da porta da casa dela aqui ó e o carro vai ter chegado cara eu falei zoando e cavei a maior carona mas esse carro não vai ser um teste pra ele vamos ver que legal toma até mais galera acabando mais um chevetal que você já se inscreve aí olha só eu tava quase esquecendo peraí o que que é aí? cadê? peraí isso isso ai que que é? eu tava quase esquecendo de te dar esse presente esse é o café do chevette é o chevas power coffee pra empurrar o seu dia ei cara que demais espero que você goste esse é o fog eu sei é esse é o meu cachorrinho óbvio e aí esse é o patrocinador esse café é o patrocinador do chevetalks então é a galera da bicho café peraí é o power coffee não? esse é o chevas é o chevas power coffee é o meu café dentro da bicho café a bicho café é o patrocinador desse podcast e eles falaram patrick vamos fazer um café eu já mandei o rótulo pra eles no dia seguinte falei vamos e os caras entraram com a gente então você que tá assistindo quer assistir o chevetalks tomando um cafezinho da hora chevas power coffee na sua cara esse link tá aqui você já compra já toma e ajuda a gente gente amei você muito cliente legal né obrigado bom vamos agora pro alto de pinheiros até já galera muito obrigado haha